Os senadores aprovaram um projeto de lei com regras para educação integral. O texto estabelece diretrizes para sua implementação na educação básica. O PL teve origem em uma sugestão feita por participantes do programa Jovem Senador em 2014 e adotada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Em setembro de 2023, o texto substitutivo proposto pela senadora Dorinha Seabra, relatora do projeto, foi aprovado pela Comissão de Educação. Os resultados mostram que, e eu vou dar o exemplo da minha cidade, Palmas, é uma das cidades com maior IDEB e praticamente nós temos um percentual muito alto tanto da rede estadual quanto municipal de tempo integral. Entre as diretrizes propostas, dedicação exclusiva dos profissionais da educação, com exercício em um único estabelecimento de ensino sempre que possível, matriz curricular integrada, articulação com as áreas de esporte, escultura, meio ambiente, ciência e tecnologia, entre outras, para a promoção da educação integral, garantia de infraestrutura, como biblioteca, laboratórios, quadras, salas multiuso, áreas de recreação e convivência e disponibilidade de recursos didáticos e tecnológicos adequados. O texto estabelece ainda que a educação integral será assegurada com jornada escolar de, no mínimo, sete horas diárias ou 35 horas semanais. A mãe e o pai ficam com uma tranquilidade porque sabem que o filho vai estar acolhido dentro da escola o dia todo. E a atividade educacional e a atividade extracurricular, ela é praticada dentro da escola. E com isso faz com que o aprendizado melhore em muito dos alunos. Tanto é que aqueles alunos que passam nos vestibulares, que são de escolas públicas, a maioria vem da escola de tempo integral. E essa lei aí dá um caminho muito bom e que a gente, articulando aqui no Senado, junto com o MEC, podemos fazer com que isto possa, junto com a sociedade, fazer uma revolução também. A nossa meta, e aqui com essa diretriz, é definir, mais do que uma jornada ampliada, quais são as condições para que a educação integral amplisse.